E o Botafogo teria interesse em contratar um novo técnico para esse ano de 2024, no vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, também vou te falar sobre o Fluminense, que teria interesse em Patrick, jogador do Atlético Mineiro, e vou falar também sobre o Vasco, que não tem mais interesse em contratar Carlinhos, atacante do Nova Iguaçu, beleza? Bom, para começar esse vídeo sem enrolação alguma, quero primeiramente começar falando sobre o Vasco da Gama, sim, isso porque surgiu na imprensa aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, que o Vasco estaria interessado em contratar o jogador Carlinhos, nos destaques do Nova Iguaçu nesse campeonato carioca, surpreendendo muitos aí com a sua técnica, sua qualidade, e obviamente despertando o interesse do Vasco. O Vasco tinha interesse em contratar o jogador, porém, o Vasco não tem mais interesse em contratá-lo, pois o Vasco acertou a contratação do jogador Cleiton Silva, que estava no futebol português, trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre essa contratação, inclusive, como o Vasco agora já tem uma camisa 9 de ofício, e já acertou a sua última contratação da última janela de diferença internacional, o Vasco não vê mais necessidade na contratação de um atacante, e agora não tem mais interesse na contratação do jogador do Nova Iguaçu. Beleza? Quero falar agora sobre o Fluminense, isso porque surgiu informação de galera a respeito do Fluminense ter o interesse na contratação de Patrick, do Atlético Mineiro. A informação é do jornalista Jorge Nicola, o que o jornalista afirmou? O jornalista afirmou que nesse momento o Fluminense e o Vasco teriam interesse na contratação do Patrick, pois o que o Atlético Mineiro enxerga? O Atlético Mineiro enxerga que tem muitos jogadores do meio para frente, ou seja, no setor de ataque, e dessa forma estaria pensando em liberar alguns jogadores. O Patrick tem contrato com o Atlético Mineiro até 2025 com um salário de 800 mil reais por mês, de acordo com o jornalista. E agora o Fluminense teria interesse em contratar o jogador, não só o Fluminense, como o Vasco também. Nesse momento o Fluminense não fez proposta para contratá-lo, mas, de acordo com o Nicola, o Fluminense tem interesse em contratar assim como o Vasco. Então podemos ter um duelo carioca no mercado de transferências para poder contratar, tirar o Patrick do Atlético Mineiro, beleza? Quero encerrar esse vídeo falando com o Botafogo, galera. Isso porque desde o dia 22 de fevereiro o Botafogo está sem técnico, depois de ter demitido o Thiago Nunes. O Botafogo segue sem treinador, está com o seu interino, porém ainda não está com um técnico. E surgiu uma notícia na imprensa, galera, falando que o Botafogo tem interesse na corteira do técnico Léo Condé, que hoje trabalha no Vitória e participou do acesso do Vitória à Série A do Brasileirão de 2024. Porém, o Léo Condé recusou a proposta do Botafogo, recusou o convite de trabalhar na equipe do Rio de Janeiro. Ele acredita no projeto que o Vitória tem para esse ano de 2024, acredita que pode fazer um bom trabalho na equipe do Vitória. E dessa forma, o técnico recusou a investir do Botafogo e o Botafogo, nesse momento, segue sem um treinador, beleza? Para que eu tenha gostei, galera, curta, se inscreva, compartilhe, a gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau.